Monteiro? Monteiro? É Monteiro do Mercado? É, Antunes. Ô, professor Monteiro, é o seguinte, eu tenho aqui a Biro Fogueiros, Indústria e Comércio de Importação, a gente tem salgadinhos transgênicos, a gente tem açaí vivo, modificado geneticamente enlatado, a gente também importa hortifrutos grangeiros da NASA, a gente tem várias carretas transportando isso Brasil afora, e são lançamentos, a gente tem cruzamentos científicos, de mistura de carne, de animais, por exemplo, a gente desenvolveu agora o caranguejo com carne de picanha e a gente tá querendo saber, ligando, se há interesse do senhor em comercializar esses produtos do salgadinho, essa parte de verdura, de fruta, de legumes, de lanches e entre todo mundo, o senhor foi escolhido aqui na região pra ter a honra de comprar a gente pra vender esses produtos. Sua venda como é assim? O senhor consome um caminhão? Como é assim o tipo de venda? A quantidade? É pouca aqui, minha venda é poucazinha demais, é pouca aqui, é um negocinho pequeno, interior, tudo é fraco aqui. Ah, o senhor não tem muito lucro aí não, né? Tem não, tem não, a venda aqui é muito pouca. Ah, mas o senhor trabalha aí com cartões de crédito, né? American Express, cheque, banco de bosta, essas coisas, pré-datadas, essas coisas, tudinho, né? Não, não, não. Não? Não é registrado aqui nem nada, é pequenininho aqui, é poucazinha, uma merceariazinha pequena. Ah, é? É. Mas olha, eu estou no dia bom hoje, a gente quer botar isso pra circular, pra vender, pra ganhar na quantidade. E a gente trabalha também, a gente tem outros produtos que caem como uma luva para o senhor, para empresas pequenas, mini, micro empresas, toy pequenas, né? e que com certeza vai dar certo o senhor vender isso aí. É, se o senhor passar por aqui sem compromisso, a gente pode olhar. Ah, sem compromisso, Monteiro, é difícil que a gente saia aqui de Las Vegas, se deslocar pra ir pro senhor não ter compromisso de comprar alguma coisa com a gente. Eu posso ver no catálogo o que é que o senhor tem interesse assim, a priori de ver. Eu não gostaria de ver nada não. Tem não? Nada interessado pra mim ver não. Ah, mas o senhor Monteiro, eu não diga uma coisa, o que é que tem mais saída aí no senhor, hein? Fora o feijão. De tudo sai um pouco, vei. Ah, mas assim, o que é que o senhor vende mais aí? Tudo, vende tudo. Eu não vendo só uma mercadoria, eu vendo várias mercadorias de tudo um pouco, pouquinho. Ah, eu sei. Pinga-pingazinha, aqui é só um pinga-pingazinha, não tem feira grande, não tem nada não. Ah, é? É. Ah, sim. Só não sai feira grande por mês aqui, né? Só um pinga-pingazinha, um negócio pequeno mesmo. Ah, rapaz, agora o seu negócio Monteiro, que dá pra você, que é nesse estilo de pinga-pinga, pouquinho. O senhor vende Mc Donald aí, vende? Vende não, vende não. Ah, Monteiro, rapaz, o senhor não tem interesse não em representar o Mc Donald ou o Bob's aí? A gente pode representar. Agora a gente bota uma mercadoria dessa aqui e nem saída, não tem saída. O pessoal nem conhece por aqui, no interior. Ah, o pessoal não conhece qual deles? Esse Mc Donald. Mano, o senhor, rapaz, não desista não. Brasileiro desiste nunca. A gente faz uma propagandazinha, não é difusora, não é uma propaganda em bicicleta de som. Pega pro pai de falar na missa, no sanduíche. Aí assim, como é que eu posso? Eu me interessei demais, rapaz. Eu vejo um mercado potencial promissor nessa região aí. Como é que eu posso marcar umas visitas com você, hein Monteiro? Ah, o senhor sabe, aqui é aberto o dia todo. Se eu não tiver, minha esposa tá. Mas Monteiro, o senhor prefere que eu leve o Mc Donald ou o Bob's? Ah, o senhor sabe. Traga os dois pra gente ver. Ah, mas nessa empresa do senhor, tem alguma outra pessoa fora o senhor e a sua esposa? Não, só eu e ela mesmo. Eu acho que tem, Monteiro. Tem o meu representante que falou, mas foi com outra pessoa aí. Acho que não. Foi outro canto que divulgou, não? Não. Quem é cabo de panela que trabalha aí? Quem? Hã? Quem? O meu? Quem é o que, homo? Pera aí, como é? O senhor falou com quem? Onde que o senhor falou? Eu falei com cabo de panela. Cabo de panela? Sim, ele é o dono aí, é. Cabo de panela deve ser seu irmão, seu pai. Não, só tem aí. Não, deve ser esse mesmo. Você já tá no seu c... Hã? Alô. Alô. Diga. Eu sou o meu escravo de panela. Quem é você, hein? Você tá ligando pra cá pra fazer palhaçada aqui, é? Não, eu sou amigo dele. Você é o quê, você? Não, eu tô fazendo negócio com ele. Chama ele aí. O que é você quer? Eu tô vendo ele no telefone aqui um tempão ligando pra uma pessoa, não sei o quê não. Fazendo palhaçada aqui no telefone. É o quê? Diga o que é. É, chama cabo de panela, eu quero só falar com ele. Quem é cabo de panela? Quem é cabo de panela? Ah, ele é Monteiro, o cabo de panela. Ah, vou chamar a polícia agora pra ver quem é. Desliga essa porra aí. Alô. Alô, cabo de panela? Alô, cabo de panela? Eu vou descobrir quem é que tá falando e eu vou dar um cabo a você. Oi? Eu vou descobrir quem é que tá falando e eu vou dar um cabo a você. Rapaz, você trata todos os vendedores mal assim, é? Eu trato você mal, sua mãe, seu pai, seu filho, a p**** que te pariu. Rapaz. Que fila da p**** que vive mais você, seus filhos, o satanás que vive do seu lado. Eu trato você mal. Rapaz, porque eu tenho mais raiva, você me trata mal. Eu trato você mal, do jeito que você pensa, não sei. Rapaz, eu tô lhe respeitando, viu? Respeitando o quê, filho de rap****? Você tá respeitando ninguém? Eu não tô lhe respeitando não. Tá respeitando a p****? Que que pariu, cachorro? Só porque é o descabo de panela. Mano, seu p****, rapaz. Eu entendi mais nisso. Fica com essa cara do homem pra sacanear um homem, você é homem, cachorro. Você sabe com quem você tá falando? Eu não sei não o que ele tá falando, mas eu vou descobrir. Ainda bem que você não sabe. Vou descobrir o que ele tá falando. É, mas é cabo de panela que tá falando comigo, não? É a p**** que pariu que tá falando. Não é cabo de panela, não? Eu tô tomando o c****, porra. A direita, você não tá falando com qualquer um, não, viu? É com o cão que eu tô falando. Eu tô falando com o cabo de panela. Vai tomar no c****, filho de rap****. Vai dar o c****, rap. Eu não copo com o c****, não, rap. E os cabos da panela que eu tenho aqui? É, bota no seu c****, porque a minha c**** não cabe em c**** de fresco, não. Rapaz, vamos deixar disso. E a partir de agora, atenção! Você que tá no carro, tá no trabalho, você que está no ônibus, no mototáxi, no transporte alternativo, muito cuidado! Você que é experimentador de caixão de funerária! Ai! Muita concedência! Você que é descaroçador de carne e porco! Que futuro, hein? Você que é desempenador de aro de pneu de carroça! Poxa, que legal! Vai ser agora, mamãe! Se prepare, que eu já escrevo pra esse que não é pra fora! Mamãe, eu tô sentindo, viu? Mamãe, a senhora tem um santo forte, é? Eu tenho tudo aqui! Ah, não, é o peito! Não é que tudo é forte, meu filho! Não, eu tô! É a feura da senhora! Mamãe, a senhora que não grita! Ela deu língua! A senhora testa as cordas vocais! É claro! Imite um bacuri novo, antes do abate! Cuim, cuim! Como assim? Olha aí! Que horrível! Parece uma galinha d'água, né? A mamãe tem uma afeição de uma caga! Ei! Tu tem afeição da coruja, não gente! Não, não sei imitar animal, não! Precisa não, mamãe! Peru? Vamo, clara, 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 clara! Ó! Imite uma rolinha! Fogo pagou! Eu esqueci! Pô! Tá doida! Olha a galinha! Olha a galinha! Olha a galinha! Alô! Alô! Queria falar com o Cândido? Com o Cândido? É! Quem quer falar com ele, por favor? É o Steph! Um momento, viu? Tá bom! Alô! Alô, Cândido? Hã? É Cândido? É! Opa, Cândido! Tudo bom? Tudo bom! Me diga uma coisa! Eu queria que você passasse um preso pra mim agora! Você tá muito ocupado? Não! Diga uma coisa! É porque o pessoal aqui tava querendo fazer! O menino aqui é uma despedida de solteiro! Aí ele tá querendo saber! O teu motor aqui ele fica perto da Duque de Cafias, sabe? É! Aí como é que foi? Como é o negócio lá? Como é o preço, hein? Rapaz, ele ganha as duas horas! É, né? É! O teu menino tá querendo saber aqui, Cândido? Como é o esquema lá? Sabe quantas pessoas pode ir? Se pode levar bebida? Se não pode? Como é as coisas? Tem uma despedida de solteiro! Sabe quantas pessoas cabem no quarto? Não! Pra entrar, cada apartamento só dá pra duas pessoas mesmo! Aí tu quer fazer... Quanta pessoa é? Ô, ô, entendeu? Rapaz, é mais ou menos assim na faixa, umas duas pessoas, né? Ah! Tem seis homens aí, vai levar seis mulheres! Aí tem cabete estilista, cabete é costureiro que ele tá casando! Aí vai ser a despedida de solteiro dele, sabe? É, mas aí não dá certo assim não! Porque fica dentro dos quartos! Pra ficar nos corredores não presta! Porque tem os outros clientes, né? Não! Mas todo mundo dentro dos quartos! Não dá não! Ah! Tem uns quatro apartamentos em cima, eu posso botar os quatro apartamentos em cima, né? Eu sei! Aí como é que você ia cobrar? Cobrar normal? Como era? Rapaz, aí podia fazer uma noite toda! Assim de... Que hora é mais ou menos? A gente tem que começar assim umas nove horas, dez horas, por aí! Pode cobrar cada apartamento na faixa de vinte e cinco reais! É, né? É! Porque o seguinte aí, quem vai pagar essa despedida de solteiro é o cabete! Costureiro que ele tá se casando, né? Ah! Aí o seguinte, a gente tá querendo saber como era tudo direitinho! Pra passar o preço pra ele, né? Eu sei! Comer as coisas! Me diga uma coisa, pode levar a bebida? A gente pode levar a bebida ou não? Não, a bebida eu tenho aqui, né? Não, mas e se você quiser aumentar o preço assim? Se aumentar o preço, você trazer a bebida! Agora tem que ter uma responsabilidade pra não bagunçar muito, né? Porque você sabe como é, né? Começa a beber, se embriaga, aí tem os outros clientes, né? Como é? Tá como é? Eu sei! Aí fica ruim, né? Eu sei! Como é despedida de solteiro, a gente entra no quarto, vai no outro, aí pode ficar lá em cima, né? Pode! Aí eu tenho quatro apartamentos na parte de cima! Aí lá em cima pode ficar andando! Pode ficar lá em cima, né? Aí pode ficar trocando os casais, né? De um quarto pro outro! Quando é isso? Rapaz, a gente tá querendo fazer esse final de semana agora, ó! Final de semana? É! Sábado ou domingo? Sábado é melhor, que aí fica do sábado pro domingo! É, né? É! É, pode botar em cima, porque em cima se fizer bagunça não dá muito problema embaixo, né? E agora a gente pode ficar andando nulo no corredor? Ó, aqui em cima não tem ninguém, só tem esses quatro apartamentos! Eu sei! Agora embaixo tem gente, né? Embaixo fica muita gente, porque no fim de semana, aí per noite, tem muita gente também, sabe? É, rapaz, é que eu morro mais de medo do pessoal beber e ficar desorientado, né? Ó, beber isso, que cê sabe que o cara bom é outra natureza e quando bebe aí bagunça muito, né? Esse tipo de coisa, né? É que o ruim é descontrole, né? Que o caba bebe aí! Descontrole, é! As mulheres também ficam fazendo escândalo, entram na gaiofa, né? Esse tipo de coisa é que talvez não dê certo! Já aconteceu algum escândalo assim aí, já é? Não, não! Eu nunca botei, nunca vi esse tipo de coisa, não! Ahn! Pronto, canto! Me diga aí, faça um pacote assim, para eu passar para o cabete estilista! Quanto é que fica assim tudo? Eu quero que cê faça um pacote de tudo! Quanto é que fica as pês-noites, os quatro apartamentos lá de cima, as coisas tudinho! Quanto é que fica assim, tudo! Rapaz, é isso aí, só vai eu... Tô ligado aqui um pedaço, eu vou ver como é que dá, aí tu liga e eu dou a resposta! Não, calcula aí! Faça um preço aí de tudo, de tudo! Até aí eu fico esperando aqui, diga aí! É, né? Ahn! Faça aí! Pode cober com as Cuiambassão, vai ser grande, viu? É... Ah, vai a faixa de uns cento e oitenta reais! É, mas a gente vai levar a bebida, pode aumentar aí, viu? É, né? É, a gente vai levar a bebida! Por isso eu boto em duzentos e cinquenta, viu? Duzentos e cinquenta, né? É, boto em duzentos e cinquenta! Funciona aqui que eu vou passar tudo para cá, Beto! Se você se responsabilizar, a negada não descer, lá em cima pode bagunçar! É, ouço, mas deixa que eu vou tomar conta, viu? Dá pro juízo, querbar televisão ou esse tipo de coisa, sabe? Isso aí fica ruim, né? Não, mas acho que o povo não quebra não! Tem televisão, tem ar-condicionado, tem cadeira erótica, tudo que tem lá em cima! Não, porque eu também vou falar com o pessoal, todo mundo, pra não permitir não, porque... Ó, e se você liberar, aí o povo escolheu a bebê, viu? É, pois aí tem que ter um que tem a responsabilidade! Que não, não fique igual, pra ficar tudo bêbado aí, fica ruim, né? Tem que ter um pra controlar, né? Não, mas o cabelo estilista, ele vem justamente só pra ficar controlando mesmo, sabe? Agora, porque eu tenho medo também das mulheres, sabe? Ah, mas as mulheres não quebra nada! As mulheres só fazem, é só gritar! Ah, nossa! É! Pronto, aí tá incluso tudo aí, né? Bebida, os quartos, a pés-noite, tudo... É tudo aí, 250, né? É, agora não tem ninguém menor no meio não, não? Não! Ih, rapaz, agora tem um amigo dos meninos aqui que é anão! Não tem problema não, né? Ah, não? Hum! Não, eu tenho identidade, não tem problema não! Tu mora onde? Mora aqui no Otávio Bonfim! Onde Bonfim? Otávio Bonfim, homem! Ah, Otávio Bonfim aí? Sim! É pertinho! É, agora o medo que eu tô pra ter são nós pulambados, sabe? Aí eu tenho medo de descer lá do primeiro andar e ir lá pra debaixo. Fazer os punha bastante, sabe? Não, escada é alta, não deixa ele descer não! É uma escada! Não, tá certo! Agora, rapaz, me diga uma coisa, o seu vai tá lá amanhã? Não, eu não fico a noite toda, eu fico até dez horas! Pronto, até amanhã de dez horas o seu tá lá, né? Tô! Pronto, amanhã quando der dez horas eu vou aí, eu vou com esse anão, nu! Ele pendurar no seu cangote, ele chama de batoré! Homem vai pra porra, macho! É sério! Não tem o que fazer não, é macho? Não, não! Vai dar o c**** aí na esquina, macho! Ah, eu já tô aqui com dinheiro! Enrola ele, fia c******! Não, ei, batoré! Eu já sei aliado mesmo! Que é o cara que liga pra conversar essas besteiras, baitura! Só que eu não dou valor a baitura! Não, batoré, peraí! Ai, toma no c******! Vou desligar! É, delegão, delegão! Mas eu tô fazendo um sanduíche pro pessoal ali, macho! Não, batoré, peraí! E aí? Ele já filmou de novo! Já com esse maculho! Alô! 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 Ei, batoré, sou eu! Que é? Cê fala da p******! Papai, a gente tá indo pra aí pra dar dinheiro e tudo, cê trata a gente desse jeito, batoré! Eu quero conversa com tu! Ei, seu baitura! Vai te f******! Seu filha da p******! Vai tomar no teu c******! Batoré! Vai pra p******! Que pariu! Batoré! Tá ligando pra cá, seu filha da p****! Vai encher o saco do c******! Não, batoré! Batoré é o c******! Que pariu! É, batoré ou baitoré! Fela da p****! Não, batoré! Deixa de brincadeira! Batoré é tua mãe, filha da p****! Batoré! Vai se lascar, macho! Eu vou dizer que um rato roeu a bunda da menina aqui! Que negócio de rato roeu o c******! Rua eu tinha um ninho de rato no colchão! Vai te lascar, filha da p****! Vai se f******! Ei, pois estamos dando desconto! Vai te lascar, filha da p****! Não, batoré! Faça o mesmo! Batoré é o c******! Que pariu, batoré! Peraí, batoré! Vai pra p****! Que pariu! Que pariu! Vai pra p****! Vai pra p****! Que pariu! Vai pra p****! Vai pra p****! Que pariu! 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 Quem fala? Opa, Jandira, tudo bom? Tudo bom, quem é? É Guzmão. É o irmão? É. Quem é o irmão? Irmão de Pedro. E o senhor, quem é o senhor? É Guzmão, você não pediu pra mim ligar? Eu? Sim, a senhora ligou pra cá, aí eu tava no trabalho, cheguei quase vindo agora, aí já me deixou um recado aqui e disse, Guzmão, ligue pra Jandira que ela ligou agora, Jandira. Não, mas o senhor tá ligando, não é pra mim não. É, a senhora ligou pra cá, pra cá, aí eu cheguei quase vindo agora do trabalho, aí eu pensei que era sobre minha sogra, que ela superou de perinho ou alguma coisa dela. Não, mas a casa aqui, talvez não seja a casa que você tá ligando. É, qual era o recado que a senhora tinha pra me dar, hein? Como era o nome da criatura? Ah, a minha aqui disse o recado que era Jandira, foi você, não foi? Ah, pois é, aqui não é nome, porque eu não mandei recado pra ninguém. Mas ela disse que tinha sido a senhora. Eu não mandei recado pra ninguém, não. Não, mas a senhora ia me dar um recado. Não, eu não sei não, nem eu não. Não, mas agora eu não sei mais, que é de onde eu cheguei de trabalho, é chato. Ei, ei, o que foi esse barulho aí na casa da senhora, hein Jandira? Não, aqui em casa tá tudo bem. Mas o que foi um barulhozinho, eu conversando com a senhora, tem um barulho aí. Não, aqui não. Ah, mas não, ai, o que foi isso aí? Me diga quem, e você, quem é você? É gurmão, Jandira, viu? Isso tá escadendo, viu? E por que você não cria vergonha? Você só tá uma bufa na minha cara. Você é quem é um caba sem vergonha. Cala, tá pura mucuzá, foda. Eu sei de rap... Cala, minha ziz, pega nos olhos cegas. Cala, sem vergonha, filho de uma ieda, raparino, filho de rap... Corre sem vergonha. Cala, minha ziz, tá como nunca. Chamando na grande, eu vou logo começando com pegadinha de conforto. Eu quero ver o papel. Exatamente. Tá bom. Vai, pra lá. Vai, tô com os detalhes tudo aqui pra fazer. Olha, mulher, é da agora. Explosionei. Opa, papo! Alô. Opa, Mariquinha. Tudo bom? Tudo bom. Quem é? Como é que a senhora tá, Dona Mariquinha? Ô, Viviane, como é que vai? Quem é? Eu também sou eu. Mariquinha, eu duvido a senhora adivinhar quem é. Não adivinhar. Dona Mariquinha, eu sou Mário. Quem é, Mário? Eu sou filho de Dona Raimunda. Ô, Raimunda. Aquela que com alicate beliscou sua bunda. Sua mãe, filho da p***. Ô, isso aí não, viu? É. Respeita o seu filho de Joaquim, viu? Você é filho de Joaquim? Sou. Eu quero conversar com ela. Vai cuidar da sua vida. Me deixa em paz. Você não me conhece? Ai, Dona Mariquinha, eu vou dizer, Mário, viu? Meu senhor vai pro inferno. E você gostou, não foi? Sou mãe, filho de r*****. Oi, Mário tá aqui, viu? Mário,いる? Aqui! Aqui! Uau, 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 almoção!